E não localizar esse carro? Pois bem, um pouco antes do almoço, esse que vos fala, recebeu o contato de uma das vítimas, né? Desesperado, doutor, doutor, nos auxilie. O que foi? Localizamos outros veículos. E tal como eu prometi, a polícia civil ia dar todo o apoio necessário. Eu falei, não, onde tá? Onde tá? Eu tô chegando aí, doutor, mas a gente não buscava. Venha, venha, já destaquei as equipes ali já. E foram até o local em que o carro foi visto. Na região do bairro de Três Lagunças, né? Chegando lá, a pessoa que tava dirigindo o veículo pegou a contramão e entrou numa casa. Meus agentes foram atrás. Ele tinha consigo no bolso a chave do veículo. Foi pra cá trazido e também trazido, também o dono da casa. Por quê? Porque ele tinha consigo uma trouxinha de maconha, né? E que veio aqui pra responder pelo espertivo de CIP. Já o primeiro foi empadrado no crime de receptação e mais na associação criminosa. Porque, no mínimo, essa cadeira é composta por três pessoas. No mínimo, duas mulheres e mais esses rapazes. E aqui na delegação, o que que esse suspeito que tava com a chave do carro e fugiu, na verdade? O que que ele disse? Ele já sabia que tava com o carro errado, né? Que tava fazendo coisa errada. Na verdade é que ele veio com uma história que empapou e dormiu. E, por óbvio, eu não acreditei, né? Ele disse que um amigo dele, que ele prefere não falar o nome, deixou o carro pra ele no meio da rua e falou que ele poderia utilizar o carro durante todo o final de semana. Eu falei, qual o nome desse amigo? Pra eu confirmar. Não posso falar, senão complico o lado dele. Enfim, realmente é tese de defesa. Não é verossímil a agressão dele. Portanto, ele votoado em flagrante por receptação e mais o artigo 288 da Associação Criminosa. O que inviabiliza a fiança na seara policial. Ele está ficando o nosso, então, à disposição da justiça. Delegado, e as duas mulheres, as suspeitas das imagens? Até o momento, nenhuma notícia? Ele pegou e falou que não conhece. Mas aqui, formalmente, por meus agentes, ele disse que a função dele no grupo era levar esses carros até o Paraguai. E todos os outros já foram? Ele não soube dizer, porque, afinal de contas, ele não faz isso. Ele simplesmente pegou um carro que o colega deixou à disposição dele. E ele já tem alguma passagem para o senhor policial antes disso? Não, ele é um jovem, tem apenas 20 anos. É bom lembrar, então, um para o Sol, o segundo foi trazido para cá em função do TC de entorpecentes para o Osso. E a suspeita da polícia é que os outros carros que ainda não foram levados para o Paraguai estejam ali na região de Três Lagoas ou ainda em Foz do Iguaçu? Nós estamos trabalhando de forma incessante e contínua a fim de recuperar os outros veículos. Obrigado.